Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos tratar do princípio da oralidade, porque recentemente uma ex-aluna me perguntou se eu tinha vídeo postado a respeito desse tema e a princípio eu respondi que sim, só que depois eu fui ver com mais atenção a playlist de teoria geral do processo e percebi que na verdade eu nunca postei um vídeo específico sobre esse tema. Eu acabei tratando da oralidade como uma espécie de introdução no vídeo sobre a audiência de instrução e julgamento, por isso que eu fiquei com a impressão de que eu já tinha postado vídeo sobre esse assunto. Então, em homenagem a essa ex-aluna, vai aqui um vídeo específico a respeito do princípio da oralidade. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos tratar nesse vídeo a respeito do princípio da oralidade. Vamos ver aqui sua origem e significado. Vejam, separei aqui o entendimento de alguns autores para vocês. A começar de Galeno Lacerda. Galeno Lacerda, a obra, esta aqui, esta é a obra, Galeno Lacerda, a teoria geral do processo. Então, nesta obra, na página 194, diz Galeno Lacerda, origem histórica do Instituto. Então, nos primitivos estágios da humanidade, o processo era puramente oral. Imagina o período anterior à escrita. Os litigantes expunham o problema, seu chefe, e esse decidia a questão. Com a introdução da linguagem escrita, no rol das conquistas humanas, o processo oral foi cedendo o terreno ao processo escrito. Então, vejam, eu não vou cansar vocês com a leitura de tudo isso. Depois, acho até interessante vocês pausarem o vídeo e lerem com atenção. Mas, é claro, de início, antes da escrita, é claro que o processo tinha que ser eminentemente oral, até pela impossibilidade de se utilizar a escrita. Vejam o que diz José de Albuquerque Rocha, nesta obra aqui. José de Albuquerque Rocha, teoria geral do processo. Então, ele diz, na página 33. De modo muito geral, a oralidade refere-se à forma de expressão dos atos processuais. Neste sentido, significa que os atos processuais se desenvolvem conforme um sistema predominantemente oral. Da oralidade, eu derivo os seguintes subprincípios. Ele fala de três aqui. Nós vamos dizer que tem mais. Concentração, mediação e identidade física do juiz. Então, vejam, no Brasil, na verdade, a gente vai ver que outros autores falam melhor a respeito disso. Você não pode dizer que o processo é predominantemente oral. Se você olhar bem, na verdade, na maioria das vezes acaba prevalecendo a palavra escrita. O processo acaba sendo, no Brasil, eminentemente escrito. Mas, nós vamos ver que há momentos do processo em que há de prevalecer a oralidade. Sobretudo, no que diz respeito à produção da prova. Por isso, eu acabei tratando desse tema no início do vídeo em que eu falo da audiência de instrução e julgamento. Porque a audiência de instrução e julgamento só é realizada se houver necessidade da produção da prova oral. Então, no Brasil, assim, quantitativamente, o processo acaba sendo mais escrito. Mas há momentos em que deve prevalecer a oralidade. O tribunal do júri, né? Nem se fale. É um momento em que se vê a prevalência da oralidade. Marcos de Vinícius Gonçalves, nesta obra aqui, ele destaca o seguinte, ó. Ao longo dos anos, a oralidade perdeu o significado original. Realmente, ele tem toda a razão. De procedimento em que todos os atos serão realizados oralmente. Então, acaba que o processo hoje, no Brasil, é mais escrito do que oral, né? Hoje em dia, com a expressão princípio da oralidade, entre aspas, né? Quer-se significar a necessidade de o julgador aproximar-se o quanto possível da instrução e das provas realizadas ao longo do processo. Então, realmente, pense no processo penal, no interrogatório, por exemplo. Tem que ser oral. No processo civil, no depoimento pessoal das partes. Tem que ser oral. Ou itiva de testemunhas. Então, todos os momentos prevalecem a oralidade, né? Por isso, dele decorrem quatro subprincípios. Olha que ele aponta um número maior, né? Todos indicativos da necessidade de o juiz manter-se próximo da colheita das provas. Então, seriam, segundo Marcos Vinícius e os Gonçalves, subprincípios da oralidade. E mediação, a gente vai já falar de cada um deles. Identidade física do juiz, concentração e recorribilidade das decisórias. Então, vejam que a gente pode adotar para fins didáticos essa expressão de subprincípios. Mas não estranhem, se vocês encontrarem na doutrina, autores chamando tudo isso aqui de princípios. Princípio da mediação, princípio da identidade física do juiz, princípio da concentração, princípio... Mas, aqui, para fins didáticos, vamos atender a essa nomenclatura de subprincípios da oralidade. Ok? Vamos em frente. Galeno Lacerda. Eu já mostrei a capa para vocês da obra do Galeno. Já, mas não custa mostrar de novo. É essa obra aqui. Então, Galeno Lacerda diz que quando o nosso código de processo civil foi promulgado, o código de 39, né? Vários processualistas brasileiros saudaram-no como código revolucionário, que havia, afinal, introduzido no Brasil o princípio da oralidade. Na verdade, os processualistas da época, lá de 39, né? Foram por demais otimistas, pois o nosso código não introduziu o sistema oral. Não existe, isso aqui é importante, não existe sistema oral puro em nenhuma parte do mundo. O que se caracteriza por um sistema oral é a prevalência de atos orais sobre o escrito no procedimento. Então, há momentos em que realmente prevalece a oralidade, tanto no procedimento civil quanto no penal. É trabalhista, inclusive, né? Trabalhista, talvez, até mais, né? A oralidade. Claro que os atos orais deverão ser reduzidos posteriormente a escrito. Isso aqui tem a ver com a documentação que a gente vai já ver. Vejam o que dizem Antônio Carlos de Araújo Sintra, Ada Pelegrini-Gnover e Cândido Rangel de Namarco. Essa obra, eu sempre mostro a vocês, é um clássico, né? Teoria Geral do Processo. Eles dizem o seguinte. O Código de Processo Civil, unitário de 39, proclamou solenemente, na exposição de motivos, a adoção do procedimento oral. Mas é forçoso reconhecer que hoje... E olha que essa obra nem é... Não tem a data aqui, mas ela já não é tão atual assim, não. Essa obra, com certeza, nessa edição, ainda está de acordo com o revogado Código de 73, né? Não é uma obra muito atual, não. Mas, de qualquer modo, é forçoso reconhecer que hoje é raro o procedimento oral. Em sua forma pura. Na verdade, na forma pura nem existe, né? Como foi dito anteriormente, em nenhuma parte do mundo. O que se adota é o procedimento misto. É isso que nós temos no Brasil. Na combinação de dois procedimentos. A palavra escrita pode até mesmo... Pode ter até mesmo acentuada a predominância quantitativa. Com certeza. A maioria dos atos processuais acabam sendo por escrito, né? Pense na petição inicial, na contestação, recursos, etc. Mas, ao seu lado, prevalece a falada. Como meio de expressão de atos relevantes para a formação do convencimento do juiz. Sobretudo no que diz respeito à prova. Mas, em recurso, por exemplo, também, existe a possibilidade da sustentação oral. Que, muitas vezes, é determinante para o convencimento do colegiado, né? É o sistema brasileiro, tanto no processo civil como no penal. E eu diria que no trabalhista também. Talvez um trabalhista até haja uma predominância maior da oralidade do que no processo penal e no processo civil. Mais do que a verdadeira oralidade, em seu sentido primitivo, a oralidade entre nós representa um complexo de ideias e de caracteres que se traduzem em vários princípios distintos. Olha como os subprincípios aqui têm tratamento de princípios. Então, não estranhe, tá? Aqui vamos dizer que são subprincípios. Mas não estranhe se eles forem chamados de princípios, né? Mas vamos tê-los por subprincípios da oralidade. Ainda que intimamente ligados entre si, dando ao procedimento oral seu aspecto particular. Os princípios da concentração, da imediação ou imediatidade, da identidade física do juiz, da irrecorribilidade das interlocutórias. Então, para fins didáticos, vamos chamá-los aqui de subprincípios. Mas não estranhe se vocês verem na doutrina como estamos vendo aqui, né? Eles chamados de princípios. Vamos em frente, então. Vejamos o que nós vamos denominar aqui para fins didáticos. Os subprincípios da oralidade, tá? Nós vimos que horas chamam de princípios. Mas vamos admitir aqui essa nomenclatura de subprincípios. Então, são os subprincípios da oralidade. Documentação, imediação ou imediatidade, identidade física do juiz e recorribilidade das interlocutórias. E eu nem falo disso no vídeo em que eu abordo, na introdução, lá no vídeo sobre audiência de São Julgamento. Eu nem falei disso aqui. E concentração. Então, vamos lá. Documentação. Então, nós já mostrei a capa para vocês, da obra de Antônio Carlos Geral e Justintra, Ada Pelegrini e Gnover e Cândido Rangel de Namarco, página 349. Os procedimentos do passado, assim como os atuais, demonstram que pode o procedimento seguir exclusivamente a forma oral, apenas a escrita, ou ambas em combinação, que é o que acontece no Brasil. Nós temos ambas. Agora, olha o que eu destaquei aqui em vermelho para vocês. Quando se exige que as alegações ou provas orais sejam conservadas por escrito, fala-se do princípio da documentação. Então, existe uma locução latina que diz Verba Volante, Scripta Manante. Não adianta atender apenas a oralidade e não registrar o que foi dito em audiência. Então, isso tem que ser documentado. Normalmente, se faz um termo de audiência, né? Se reduz a escrito o que foi dito em audiência. Mas, hoje em dia, tem muitos juízos que estão filmando, que estão gravando o áudio das audiências. Tudo isso é permitido. Então, vejamos o que diz o novo Código de Processo Civil no artigo 367. Olha o que ele diz. O servidor labrará, sobre o ditado do juiz, Termo, é o termo de audiência, que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extensos, despachos, as decisões e a sentença se proferida no ato. Então, vejam como tem que documentar. Senão, a palavra se perde. Agora, eu destaquei... Depois vejam o dispositivo na sua integralidade, mas eu destaquei aqui o parágrafo 5º. A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e áudio, e em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. Eu já fiz audiência em que ela foi filmada, a Notícia Federal foi filmada. Agora, isso me preocupa, porque, francamente, eu não sei se no tribunal vão ter tempo suficiente para... Isso imaginando que haja recurso, né? Se vão ter tempo suficiente para assistir duas horas de vídeo, referente a uma audiência. Então, assim, eu ainda prefiro o termo. Ainda prefiro que ele se reduza por escrito. Mas, tem sido filmado, tem sido gravado. Isso aqui é interessante também, é uma novidade do novo código. A gravação a que se refere ao parágrafo 5º, a bolinha ficou embaixo aqui, né? Mas, enfim. Também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. É claro que, por uma questão de ética, é conveniente, ao menos, comunicar, né? Excelência, olha, pela ordem, nós vamos gravar o áudio da audiência, ou nós vamos filmar, enfim. Mas, de qualquer modo, não há necessidade de autorização judicial para isso, não, conforme o parágrafo 6º do artigo 367. Essa lei, ela trata, até destaquei aqui para vocês, ela trata da informatização do processo judicial. Depois dê uma olhada nela. Vem 11.419 de 2006. Vamos em frente. Olavo de Oliveira Neto, a obra é esta aqui. Aliás, é, a obra é esta aqui. Comentários ao Código de Processo Civil, veja, ele é um dos coautores, está aqui o nome dele, Olavo de Oliveira Neto. Mas a obra é coordenada por Carças Carpinela Bueno, tá? Então, cada volume trata de alguns artigos do Código de Processo Civil. O volume 2 vai do artigo 318 ao 538. Então, olha o que ele diz. Essa parte do livro é escrita por Olavo de Oliveira Neto. Sendo a audiência... Isso aqui, ele está fazendo comentários ao artigo 367, tá? Então, ele diz. Sendo a audiência um momento do procedimento que concentra a realização de inúmeros atos processuais e, havendo necessidade de preservar esses atos, essa é a questão. Tem que registrar o que aconteceu na audiência, né? Principalmente em razão da possibilidade de sua impugnação, mediante a interposição de recursos, há necessidade de que os atos praticados oralmente sejam devidamente documentados. É o subprincípio da documentação. Seja mediante sua transcrição no termo de audiência, que é o que normalmente acontece, ou em termo próprio, seja mediante outra forma de gravação de dados, como permite agora o novo Código de Processo Civil. Vamos em frente, que tem muita coisa ainda. Aqui, Ovidio Batista, nessa obra, aqui, ó, não está de acordo com o novo Código de Processo Civil, mas no que nos interessa aqui, ela ainda nos serve. E aqui, ele já está tratando do princípio da imediação, subprincípio da imediação, ou imediatidade. É disso que eles estão tratando. Este princípio, veja que ele se trata como princípio, este princípio é tão indispensável à oralidade, que nem mesmo seria possível conceber um processo oral sem o contato direto e pessoal do juiz com as partes. Realmente, aqui é uma questão de lógica, porque esse contato direto do juiz com a produção da prova oral é importantíssimo para que a parte tenha a possibilidade de tentar interferir no convencimento do magistrado. E quem já fez audiência sabe como é. Só quem está presente, muitas vezes, consegue saber como a pessoa falou com convicção, ou como ela titubeou, ela procurou as pessoas que estavam presentes em alguma confirmação, ela vacilou, ela não... Entendeu? E isso é muito importante, para que o juiz chegue ao seu convencimento. E isso, muitas vezes, o papel, o termo de audiência, não transparece o que aconteceu. A filmagem, de repente, nesse aspecto, pode até ser melhor. Mas o contato direto, pessoal do julgador com a produção da prova oral é indispensável. Porque senão, para que oralidade? Então, veja como a imediação complementa a ideia de oralidade. Então, este princípio exige que o juiz, que deverá julgar a causa, a gente vai já falar da identidade física do juiz, haja assistida a produção de provas, em contato pessoal com as testemunhas, com os peritos, porque os peritos podem ser chamados à audiência também, para prestar esclarecimentos orais, e com as próprias partes, interrogatório, depoimento pessoal, a que deve ouvir, para recepção de depoimento formal, ou para simples esclarecimento sobre pontos relevantes e suas divergências. Então, a imediação é imprescindível para que se atenda à oralidade. Vamos em frente. Novamente, eu estou no Carlos de Aronio Sintra, Ada Pelegrini, Gnobel e Cândido, no Região de Namar. Agora na página 350. Com o corolário indispensável da imediação, ou imediatidade, segue-se o princípio da identidade física do juiz. O magistrado deve ser o mesmo, do começo ao fim da instrução oral, salvo casos excepcionais, falecimento, promoção, remoção, aposentadoria, etc. Para que o julgamento não seja feito por um juiz que não teve contato com os atos processuais. Porque, veja, se é para um juiz ouvir as testemunhas e outro decidir, para que oralidade? Não é verdade? Então, o Código de Processo Civil de 73 tinha uma regra bem interessante, a do 132, que dizia aqui no parágrafo único, em qualquer hipótese, o juiz que proferir a sentença, se entender necessário, poderá mandar repetir as provas já produzidas. Ou seja, ele poderia ter que, ele poderia novamente ouvir as testemunhas. Melhor dizendo, porque o capo te diz o seguinte, para explicar melhor. O juiz titular ou substituto, que concluir a audiência, julgará a lide. Essa é a ideia da identidade física do juiz. Quem teve contato com a prova oral é quem está melhor qualificado para sentenciar. Afastado, agora, salvo, se estiver convocado, licenciado, afastado, por qualquer motivo, promovido, aposentado, caso em que passará os autos ao seu sucessor. Então, vejam, pode acontecer de um juiz escolher a prova oral e depois se aposentar. Então, aquele que entrar em seu lugar, segundo o parágrafo único do 132, ele poderia repetir a prova oral para atender melhor a oralidade. Agora, veja, isso é o código de 73. O novo código não tem regra semelhante a essa. Mas, Marcos de Vinícius Gonçalves tem uma opinião interessante, eu concordo com ele. Já pensava assim, inclusive, antes de ler a obra dele e lendo só confirmou o meu pensamento. Nada impediria que um juiz que acabasse de entrar no processo, porque o titular se aposentou, por exemplo, aí entra um novo juiz, vê um processo concluso para a sentença, ele se achar conveniente, a despeito da revogação do código 73, ele poderia, por força do princípio da oralidade, mandar que houvesse uma nova audiência, designar a realização de uma nova audiência, para que ele tivesse contato com a produção da prova oral. Não vejo nada de errado nisso. Ah, ele está aplicando o código 73? Não, não é isso. Ele está fazendo valer o princípio da oralidade. Concordo nesse aspecto com Marcos Vinícius e os Gonçalves. No código de processo penal, nós vemos também que no parágrafo 2º do artigo 399, é dito que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. A ideia do subprincípio da identidade física do juiz. Ora, o juiz que teve o contato com a prova oral, é ele quem deve sentenciar. Ele está melhor qualificado para isso. O vídeo Batista da Silva e Fábio Gomes, eu já mostrei, mas deixa eu mostrar mais uma vez, é essa obra aqui. Eles dizem na página 54. Para assegurar a efetividade do princípio da oralidade, na medida em que ele se vincula com o princípio da concentração. Então, assim, dêem uma pausa depois e leiam tudo isso com calma, mas deixa eu lhe explicar para vocês. A ideia da concentração é a seguinte, que a prova oral seja produzida de preferência toda em uma audiência só. A audiência deveria ser unidivisível. Agora, claro, na impossibilidade de se colher toda a prova oral em uma audiência, é conveniente que a próxima data, a data de continuação, seja a mais próxima possível da data em que se iniciou a audiência. Porque senão a oralidade se perde. Houve uma testemunha hoje, houve outra testemunha no ano seguinte, se perde a oralidade. Não vai se lembrar do que foi dito na primeira audiência. Então, o ideal para atender ao princípio da concentração é que o subprincípio, se preferir, da concentração, é que toda a prova oral seja produzida em uma única audiência. Essa é a ideia do subprincípio da concentração. Na impossibilidade de ouvir todo mundo na mesma data, então que se marque a data mais próxima futura possível. Ok? Depois leiam com calma isso aqui que é bem interessante. Só não quero cansá-los com uma leitura extensa. Carreira Alvim. Vejamos o que diz Carreira Alvim. Na obra, esta aqui. Carreira Alvim, Teoria Geral do Processo. Olha o que ele diz na página 234. Na Justiça do Trabalho, no entanto, o princípio vigora de forma absoluta, como se verifica no parágrafo 1º do artigo 893, que só admite a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias em recurso da decisão definitiva. Aqui ele está falando da irrecorribilidade das interlocutórias. A ideia seria que houvesse o mínimo possível de interferência no andamento do processo. É claro que no Brasil existe a possibilidade, por exemplo, do recurso de agravo de instrumento. Então, o Carreira Alvim está destacando que há uma prevalência maior do subprincípio da irrecorribilidade das interlocutórias no processo do trabalho, conforme o artigo 893 da CLT, que diz o seguinte Os incidentes do processo são resolvidos no próprio juízo ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recurso da decisão definitiva. Então, claro, apesar de haver a possibilidade do agravo de instrumento no processo civil, normalmente o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo, exatamente para que esse recurso não trave a marcha processual. É bem verdade que na prática, às vezes, o simples fato de ter posto agravo de instrumento faz com que o juiz paralise o procedimento, mas isso, de certo modo, atenta contra o subprincípio da concentração e acaba atentando indiretamente contra a analidade. A ideia de recorribilidade das interlocutórias é dar maior celeridade ao procedimento, para que a marcha processual não fique sendo travada a cada decisão interlocutória. Então, voltemos aqui à obra de Marcos de Vinícius Gonçalves. Ele diz assim, a audiência de instrução é una e concentrada. A colheita da prova oral deve ser feita em uma única audiência. Então, aqui a ideia da concentração e também não deixa de ser a ideia da recorribilidade das interlocutórias. Para que o juiz consiga uma visão sistemática dos fatos que possa recordar-se com maior clareza, porque se ele ouviu uma testemunha hoje e leva muito tempo para ouvir outra, a oralidade vai se perder, ele vai acabar esquecendo, das provas produzidas ao proferir o julgamento. Razões práticas, no entanto, podem fazer com que a audiência, embora una, possa realizar-se em mais de um dia. Isso ocorrerá, por exemplo, quando na mesma ocasião não for possível ouvir todas as testemunhas, seja em razão da ausência de alguma delas, seja em virtude do grande número de pessoas que devem ser ouvidas. Então, se não puder ouvir todo mundo num dia só, então que se marque uma data mais próxima possível para dar continuidade à audiência. Essa é a ideia do super princípio da concentração. Vejam, eu achei para vocês aqui uma questão relacionada ao tema oralidade. Então, vamos a ela. Foi uma prova aplicada em 2018, a Banca Fundação Carlos Chagas, Fundação Carlos Chagas, o órgão APGE, Procurador de Estado de Tocantins, prova de Procurador do Estado. Acredito que tenha ficado fácil essa questão para vocês agora. Vamos lá. O princípio da oralidade é próprio do direito processual civil, do penal e do trabalhista também. Trabalhista talvez até mais. Embora no processo do trabalho ele tenha maior destaque, com certeza. A doutrina não considera subprincípio, eles usam da nomenclatura subprincípio, subprincípio derivado da oralidade, o princípio da, então vamos ver qual que não é. Nós vimos hoje, identidade física do juiz, subprincípio da oralidade. Concentração dos atos processuais da audiência, subprincípio da oralidade. imediatidade do juiz na colheita da prova, ou imediação, está no mesmo. Nós vimos que é. E recorribilidade das ações interlocutórias, também. Então, por exclusão, a perpetuácio jurisdicione. Eu falo de perpetuácio jurisdicione no vídeo que eu falo de competência. Alguns chamam isso de perpetuação da jurisdição, outros falam de perpetuação da competência. Veja o artigo 43 do Código de Processo Civil para entender melhor isso. Então, seria aqui a alternativa C. Lembro sempre, minha gente, isso aqui é uma síntese, uma apertada síntese do tema. Tenho isso como uma introdução. De qualquer modo, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti